Olá, boa tarde. Voltamos agora com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma da Previdência, segundo o governo, quer combater privilégios e promover a igualdade. Para conscientizar a população da necessidade da mudança, esta semana foi lançada a hashtag Todos pela Reforma, que movimentou as redes sociais. O governo está empenhado para que as mudanças sejam aprovadas ainda neste mês no Congresso Nacional. O nosso sistema hoje está extremamente desequilibrado, gerando déficits elevadíssimos que colocam em risco o pagamento das aposentadorias. A reforma que está sendo proposta é uma reforma da justiça, da igualdade. A partir da reforma da Previdência, tantos trabalhadores públicos, privados, parlamentares, políticos, juízes, promotores, todos passarão a ter regras iguais para se aposentar e para calcular o valor dos seus benefícios. Você acha que se nós não tivéssemos absoluta certeza de que a reforma é tão necessária, é tão imprescindível para o Brasil, que nós estaríamos nesse momento tratando de uma questão tão polêmica como essa? Se nós estamos fazendo isso é porque nós sabemos, temos a mais absoluta certeza, de que isto é absolutamente necessário para o meu futuro, para o seu futuro, para o futuro de nossos filhos, nossos netos e principalmente para o bom futuro do Brasil. Os ministros da Casa Civil e dos Direitos Humanos também defenderam a necessidade da reforma da Previdência. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois, pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. Precisamos modernizar a Previdência do Brasil para garantir que haja benefícios para as gerações que estão por vir. A população brasileira está vivendo mais e melhor. É importante pensar no futuro daqueles que estão trabalhando hoje, para que eles também possam receber aposentadorias dignas. O ministro Moreira Franco afirmou ainda que a reforma da Previdência não vai tirar direitos. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. Também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, o governo federal no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família. Mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis encerrou a Operação Verão, iniciada no dia 29 de janeiro. O objetivo foi verificar a qualidade do combustível vendido nos postos das cidades, que são destinos na época de férias. A ação foi realizada em três estados brasileiros, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Num total de 94 municípios, foram fiscalizados 547 postos revendedores. 21 deles foram autuados por bomba baixa, quando o volume de combustível informado na bomba é maior que o colocado no veículo. Em mais de 6 mil bicos de abastecimento verificados, 33 foram interditados por estarem com vazão a menor e 10 bicos por estarem comercializando o produto fora das especificações. Venda de carros em alta no Brasil. Dados da Associação Nacional de Veículos Automotores apontam que a produção de veículos está retomando o fôlego no país. A exportação de automóveis brasileiros chegou a bater recorde. Mais um sinal de recuperação da economia. Agora ele vem do setor automotivo. Em janeiro foram produzidos no Brasil quase 217 mil veículos, um aumento superior a 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que reúne as principais montadoras do país. A Anfave estima que a produção de veículos em janeiro ficou na média dos últimos 10 anos, o que é considerado pela associação um resultado positivo, já que revela que a demanda está voltando aos patamares anteriores à crise econômica. Dois setores puxaram a demanda e a produção em janeiro. O mercado externo foi um deles. 47 mil unidades foram exportadas no mês passado, recorde para meses de janeiro segundo a Anfave. Foi o melhor janeiro de todos os tempos. E quando a gente observa a média, o crescimento lá embaixo, a gente vê desde 2005, 2015, 2016, 2017, 2018, crescimentos expressivos, ele já é bem superior à média dos últimos 10 anos, que de 30 mil unidades. Nós estamos em 47. Então, tudo nos faz crer que a projeção de superar o recorde do ano passado, estamos bem encaminhados para isso. O primeiro mês ainda é cedo, mas estamos indo bem. O outro foi o mercado interno. 181 mil veículos foram licenciados no mês passado. 23% a mais em vendas do que em janeiro de 2017. Elexânia faz parte deste grupo de compradores. Trocou o veículo antigo por um novo e não se arrepende. É um carro muito bom. É totalmente diferente do que eu estava vindo, né? Algumas coisas a mais do outro. O movimento foi tão intenso em janeiro, que o gerente desta loja ficou surpreso. A gente teve um crescimento de 26,5%, comparando com o ano de 2017. E isso refletiu não só nas vendas, no setor de peças e no setor de oficina também. Eu acho que os clientes ficaram mais entusiasmados com o ano que começou, e estão vindo nas concessionárias. E, pelo visto, a tendência é de vendas aquecidas em 2018. Thaís sempre teve vontade de comprar um carro zero. Sonho que está próximo de virar realidade. Eu tenho um carro que é usado, ele já tem oito anos de uso, já não tem mais fabricação, né? Já saiu de linha tem um tempo. E o desgaste vai ficando um carro mais caro, vai ficando uma coisa difícil de sustentar. E aí sempre tive o sonho de comprar um carro novo. E aí viemos negociar, procurar, né? E aí vou comprar. O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira os dados sobre a situação da febre amarela no país. Foram registrados no Brasil 353 casos de febre amarela, sendo que 98 pessoas morreram por conta da doença entre 1º de julho do ano passado e 6 de fevereiro deste ano. Cerca de 400 casos foram suspeitos, casos suspeitos registrados no período continuam sob investigação. Segundo o Ministério da Saúde, não há registro confirmado de febre amarela urbana no país. Isso significa que todos os casos foram de pessoas contaminadas em região de mata. Os dois estados mais afetados pela febre amarela são Minas Gerais e São Paulo. A campanha da vacinação contra a doença começou no dia 25 de janeiro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E no próximo dia 19 de fevereiro será iniciada na Bahia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue na NBR TV do Governo Federal.